Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Música Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é Diógenes Cavalcante, gerente das redes sociais do The Chosen Brasil. Você que começou a ouvir o programa, teve uma introdução diferente, especial. A turma já conhece essa trilha, essa trilha é marcante. E hoje a gente quer saber tudo sobre a quarta temporada. A estreia está pertinho, está próximo neste mês de março. E o Diógenes vai contar para a gente os detalhes desta grande estreia. Diógenes, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista e à programação da Rádio Transmundial. Olá, Michele. Tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. E para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, é uma honra estar aqui como representante do The Chosen Brasil. Poder compartilhar com um pouco de vocês como está a nossa expectativa para os cinemas que estão chegando. Está perto, gente. Está muito perto. E essa série, The Chosen, Os Escolhidos, ela conquistou o mundo. São milhões de acessos a essa série, aos episódios. E eu vou te confessar uma coisa, viu, Diógenes? Quando eu descobri, assistia pelo aplicativo. O ano passado eu queria muito ter ido ao cinema, mas não fui. Mas esse ano eu não vou perder essa oportunidade. Porque quem foi, amou a experiência, tem muitos amigos que são fãs da série. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que os brasileiros podem esperar desta nova temporada. O que você pode entregar para a gente, vai? Então, o público brasileiro tem abraçado a série. Desde que The Chosen chegou aqui no Brasil. O público, de fato, assiste bastante e tem abraçado a série. O brasileiro, por si, já é muito emocional. Tem essa conexão emocional, é intensa nas emoções. Então, já tem acompanhado a gente ao longo das três temporadas. E a terceira temporada, ela teve esse tema, né? Venha a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. E eu lhes darei descanso nas palavras de Jesus. Esse foi o tema da terceira. Mas, na quarta temporada, é Jesus quem está cansado, sobrecarregado e precisa de descanso. A quarta temporada marca a metade dessa nossa jornada. É da história mais famosa e relevante da humanidade. Então, a gente está nos aproximando do momento onde Jesus vai chegar em Jerusalém. E aquele que a gente já sabe que está por vir. Então, Jesus está cada vez mais frustrado e, sim, triste até. E não por conta da sua morte, que está iminente, mas porque está se tornando cada vez mais incompreendidos. Os líderes da sua religião estão começando a se voltar contra ele. E até os seus próprios amigos e seguidores não estão entendendo muito o seu propósito, o porquê que ele está ali. Então, essa mistura de emoções, a quarta temporada está carregada. Ela será dolorosa, será alegre. Será essa mistura de sentimentos. Mas, assim, todos os aspectos, a nossa quarta temporada será a nossa melhor até agora. Nossa, eu já estou com muita expectativa. Eu imagino que para vocês também, né? Eu não sei se você chegou a assistir já essa estreia lá nos Estados Unidos ou na Europa. Porque já teve estreia no início desse ano em alguns países. A gente que acompanha nas redes sociais, inclusive, a gente fica naquela expectativa. Eu não vejo a hora de ter essa experiência aqui no Brasil. Para a equipe The Chosen Brasil, como que foi esse processo? Vocês acompanharam alguma estreia fora ou vocês só estão divulgando nas redes mesmo? A gente tem todo um planejamento para a divulgação, né? Mas, a gente não assistiu lá fora, mas a gente tem acesso para que a equipe se prepare, né? Até para a nossa campanha. Então, a gente pôde conferir um pouco desse processo. O processo da própria dublagem, né? Os episódios. A gente, como equipe, aqui acompanha. Então, já deu para ter um vislumbre de como estão os episódios que vão para os cinemas. E a gente que está na equipe precisou se preparar. Imagina o público em geral quando for para os cinemas assistir nas telonas. Com certeza vai ser marcante. Sem dúvida. Então, já vamos divulgar, gente? Porque a estreia desta quarta temporada já tem data. Está sendo bem divulgada em várias mídias, inclusive. Para você que ainda não sabe, anota aí na agenda. Salva essa data importante. 21 de março. Nas telonas aqui em todo o Brasil. E eu queria que você falasse sobre a preparação para essa grande estreia, né? Como que foi esse processo para poder realmente alcançar o público brasileiro que abraçou essa série? Um pouco da diferença que vocês sentiram do ano passado para esse ano também? Ah, com certeza. Assim, as nossas expectativas já estão bem altas para esse ano. Porque não é tão comum ver uma série de TV estrear nos cinemas. Então, por The Chosen ter isso de ser deslocutivo e de querer alcançar o máximo de pessoas possíveis, apresentando um Jesus autêntico, né? A gente teve um bom alcance no ano passado. E muita gente que não pôde ir, com certeza, vai poder esse ano, né? A gente espera estar em muito mais cidades, cerca de 500 cidades. Que lindas! Pelo menos, é o retal do Brasil. Muito bom. Exato. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis para esse ano. para que mais pessoas sejam impactadas, né? No ano passado, a gente viu ao redor de todo o Brasil, fãs vestidos de discípulos, indo para os cinemas, lotando as salas. Isso foi incrível de ver acontecendo, né? Os próprios fãs se fazerem esse movimento. E a gente impulsionou nas redes sociais e eles amaram. Então, foi incrível de ver tudo isso acontecendo. Esse ano, a gente espera, com certeza, alcançar muito mais pessoas e levar esse impacto. Olha, o impacto que essa mensagem tem trazido aqui para o Brasil e que o público tem abraçado de maneira tão incrível. Você tinha comentado que essa quarta temporada marca aí o meio desse grande projeto. Para que os nossos ouvintes entendam, The Chosen, ao todo, serão quantas temporadas? Como que a gente pode entender o planejamento dessa grande história? Perfeito. The Chosen está previsto para ser realizado em sete temporadas. Serão sete temporadas no total, cada temporada com oito episódios. E talvez não é um spoiler, mas a sexta temporada é onde vai acontecer a crucificação. E a última temporada seria ali o momento após esse capítulo da história. e ver ali como que foi para os discípulos, esse momento após a crucificação e a ressurreição. Toda essa história vai ser condensada nessas sete temporadas. Uau, então a gente já tem essa informação aqui na sexta que acontece, né? Esse grande ato, né? Que nos trouxe esperança. Bom, e está chegando a Páscoa também, né? Toda essa história fica cada vez mais forte. Eu queria saber se as gravações da quinta temporada, se elas já começaram, como que é feito esse planejamento? Porque vocês lançaram a quarta, eu não sei se tem um período de descanso para a equipe, que eu imagino que deve ser um processo bem intenso. E depois já começa a nova temporada, né? Todo o trabalho, eu não sei como que vocês organizaram para esse ano. Então, a quinta temporada ainda não iniciou suas gravações, né? A nossa pretensão é de lançar uma temporada por ano. Então, como finalizamos a quarta temporada e aí houve todo esse período de lançamento, de estreia nos cinemas, né? Esse ano a gente está tendo aí lançamento em mais de 20 países. 20 países? Ano passado foi apenas os Estados Unidos e Brasil, né? E agora a gente já alcançou países da Europa. Aqui na América Latina, vários países também estão tendo estreia. Então, após esse período, né? Nos próximos meses, as gravações da quinta temporada devem iniciar para que seja lançada aí em 2025. Que demais, gente! Ai, já estou, assim, sonhando, né? Vendo esse movimento, como ele está crescendo. E que bom que essa mensagem está alcançando tantas nações e as pessoas acompanhando, divulgando. Porque é uma coisa que me chama a atenção na série. Como você comentou, né? Esse Jesus autêntico que mostra a ele a sua característica humana e também o divino, né? O Deus amoroso, poderoso, mas que tem ali as suas dores, o seu cansaço. E já temos a informação que nessa quarta temporada vai destacar, né? Esse peso, esse cansaço, essa frustração diante de tantas incoerências que vão acontecendo, né? Por parte das pessoas que estão ali ao redor, que parece que demoram para entender a mensagem. Exato. Então, tudo isso é muito lindo. A maneira como que a série mostra e retrata a história bíblica. E tem trechos que eu só entendi, eu já tinha lido várias vezes a Bíblia, inclusive, quando eu vi a cena representada na série que caiu. Eu falei assim, nossa, será que era isso? E eu nunca parei para prestar atenção no detalhe, sabe? A série conseguiu ilustrar muito bem algumas passagens que, para a gente, é tão curioso. Por exemplo, logo na primeira temporada, quando Jesus chama Mateus, né? Siga-me. E ele vai. Aí você fica pensando, nossa, mas na leitura bíblica parece algo tão simples. Mas a pessoa, tá bom, você... Não, mas tem todo um contexto e é legal que a série mostra todo esse contexto que faz uma pessoa largar tudo para seguir o mestre, né? Aquele mestre que eles perceberam que era especial. Nossa, é demais. Quando eu conheci, foi muito interessante que eu soube por uma amiga que enviou lá o link do aplicativo próprio, né? Aí depois, com o tempo, com as temporadas, a gente observou que a turma foi conhecendo, foi divulgando e foi bem aquela divulgação boca a boca, né? Se for assim para a gente descrever. E o negócio cresceu de uma tal maneira que depois já estava disponível em plataformas de streaming. Aqui no Brasil foi tão grande, né? O sucesso, o povo brasileiro gostou tanto, abraçou tanto, que tivemos até oportunidade na TV aberta. E essa experiência do cinema, né? Que as telonas que a gente tem... Uma experiência diferenciada, né? Do que você está assistindo na sua casa, que é uma superprodução, com áudio e tudo mais. Essa coisa mais coletiva. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os setornos que vocês tiveram do público que foram acompanhando essa evolução. O que eles acharam, né? Dessas várias possibilidades que permitiram o alcance de tantas pessoas também. Ah, com certeza. Tem sido incrível, né? Como o público brasileiro, de fato, abraçou bastante a série. E The Chosen tem esse objetivo de alcançar um bilhão de pessoas ao redor do mundo com Jesus Autêntico. Então, começamos de maneira bem simples, né? Como você bem mencionou. Iniciamos num aplicativo próprio, onde todos os fãs, até hoje, né? Tem acesso gratuitamente pra assistir The Chosen, de onde eles estiverem a qualquer momento. E ver que outras plataformas colocaram as séries na sua programação. Agora a gente chega na TV aberta. Com certeza, esse impacto aqui no Brasil, que hoje é o segundo país com o maior público, né? Depois dos Estados Unidos. Olha que dado legal, o segundo. Por aí a gente já veio aqui. Exato. Vocês têm a quantidade? Tem esse levantamento? Olha, de números exatos, no momento não, mas na casa das dezenas de milhões. Uau. Incrível. O público brasileiro, de fato, abraçou a série. E, como eu falei, por ser um país que, assim, majoritariamente é considerado cristão, né? A série, por apresentar, por buscar apresentar um Jesus autêntico, a gente, o The Chosen, ele não é vinculado a nenhuma denominação específica, a algum ministério. Mas nós somos uma série, um drama histórico que está apresentando a história de Jesus através da vida daqueles que o conheceram, né? Então, pessoas de diferentes denominações assistem The Chosen, pessoas que não são de nenhuma denominação, ou não têm nenhum contexto de fé, não têm nenhuma crença, assistem a série e são impactados pela história. E o Brasil, certamente, tem tido uma boa parcela, né? Desse nosso objetivo de alcançar um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Que coisa linda. E quando você fala isso, eu imagino que nas redes sociais vocês devem receber muitas mensagens também. Eu não sei se tem pessoas que, de alguma forma, conheceram a Cristo por meio da série e se converteram, de alguma forma, tiveram o seu coração alcançado e transformado. Tem alguma mensagem que te marcou mais, que você poderia compartilhar, inclusive? Ah, com certeza, sim. Todos os dias, né? Nos comentários de cada postagem que a gente faz, e também nos directs, a gente recebe testemunhos, né? De pessoas que, como você bem mencionou, a partir da série, pode ter um entendimento, né? Melhor de uma passagem, de um versículo, de um ensinamento de Jesus. Eles conheceram Jesus que ainda não tinham experimentado na sua vida, na sua jornada. Então, todos os dias, né? O nosso time recebe mensagens, testemunhos, pessoas que, principalmente em cenas que Jesus opera milagres, como Jesus ali curando o paralítico do tanque de Bethesda, né? Uma das cenas que é bastante marcante, que é o diálogo entre Jesus e Tiaguinho, já na terceira temporada. Lindo! Jesus fala sobre cura, pessoas não serem curadas. Quantos testemunhos nós recebemos, né? De pessoas que souberam entender o seu dilema que vivia ali, ou entender a situação que vivia na sua vida. E, ao assistir a série, testemunhava que era como se o próprio Jesus estivesse falando com ela. Jesus e a mulher samaritana, testemunhos de mulheres que, às vezes, se sentiam rejeitadas, esquecidas. E, ao assistir a cena, assim, era como o próprio Jesus falando com elas. Ah, eu chorei muito quando vi a cena, viu, Diógenes? Essa cena da mulher samaritana é de quebrar a gente. E a do Nicodemos também, aquela conversa com o Nicodemos, né? Que também é muito maravilhosa. Agora, conta pra gente, eu tô curiosa, eu quero saber como que foi o seu envolvimento nesse projeto, como que você passou a participar dessa equipe do The Chosen Brasil. Conta a sua história pra nós. Ok, de maneira bem resumida, sim. Mas, quando eu assisti The Chosen pela primeira vez, foi em 2020, né? A gente tava ali, período inicial e quase que pico da pandemia, né? Por volta de, entre março e abril, eu assisti a série pela primeira vez e, pelo aplicativo, e fui impactado, né? Aquele momento, justamente, de Jesus e a mulher samaritana, quando ela vai correndo pra Samaria, né? Eu preciso contar pra todo mundo. Esse foi, como que, a centelha, assim, inicial. Que eu disse, eu preciso falar pra todo mundo sobre essa série, né? E, nesse momento, no Instagram, tinha apenas a página dos Estados Unidos. Era o único perfil. O The Chosen ainda não tinha expandido pra outros países, assim, em alcance digital. Então, só tinha a página dos Estados Unidos. E, por não ter aqui no Brasil, eu disse, tá? Vou criar um perfil aqui, como fã, e começar a compartilhar pras pessoas sobre essa série. Porque é incrível, me marcou. Fui impactado. E, assim, eu fiz, né? Ao longo de 2020, 2021, 2022. Todos os dias, eu tentava... Olhava pro perfil dos Estados Unidos e tentava traduzir o post e compartilhar aqui em português. E, assim, eu fiz. E, em paralelo a isso, também, outra pessoa que hoje gerencia as redes comigo é o Matheus, né? Ele mora em Londrina, no Paraná. Eu morando aqui no Pernambuco. Mas vocês se conheceram por conta das redes? Porque ele também era fã? Por conta das redes. Uau, que demais! E aí, de lá, ele tinha criado um perfil, e daqui eu criava, a gente não se conhecia, até que, no final de 2020, né? Os perfis já estavam, assim, cada um quase que já em seus... Ultrapassando já 100 mil seguidores, né? Já tava meio que se tornando, assim, uma fanpage oficial da série, né? Até que, hoje, a Julie Molina, que é a nossa diretora regional das Américas, ela conversou com a gente, né? E ela disse, olha, vocês conhecem muito bem The Chosen, né? E The Chosen está expandindo para outros territórios, buscando equipes, e eu não queria começar com nenhuma outra pessoa que não fosse vocês. Então, lá atrás, a gente, como costuma falar aqui, a gente compartilhou os nossos pães e peixes, né? E a gente viu o seu multiplicando, e é o que a gente tem feito até hoje, então, desde o final de 2022, quando nós nos tornamos oficialmente, né, gerente das redes sociais do The Chosen, aqui no Brasil, então, todos os perfis oficiais hoje da série, nós gerenciamos, e já temos também um time com mais pessoas nos acompanhando aí nessa jornada, compartilhando os nossos pães e peixes. Que história fantástica, Diógenes! Eu não imaginava que tinha sido dessa forma, que coisa linda! Isso, foi incrível! Agora, explica aqui para os nossos ouvintes de que forma as redes têm ajudado, né, contribuído na divulgação da série aqui no Brasil também. Várias pesquisas apontam que o povo brasileiro ama rede social, né? Então, de que forma o Instagram, Facebook, enfim, quais são as estratégias que vocês têm utilizado para que os escolhidos, The Chosen, alcance muita gente ainda? Ah, com certeza, o público brasileiro, né, desde o período de fã, né, já vinha acompanhando ali a série, mas depois que nós oficializamos e marcamos a nossa presença em todas as redes sociais, a gente busca mesmo, é, tanto apresentar a essência da série, né, quanto mostrar, por exemplo, o público brasileiro, como eu falei, tem esse lado emocional, é bem forte, então, o público gosta de compartilhar cenas da série, né, trechos, frases marcantes, então, a gente busca mesmo produzir esse tipo de conteúdo, né, buscar entregar para o público brasileiro aquilo que a gente sabe que eles gostam, que eles vão interagir, né, vão compartilhar com outras pessoas, para que cada post que a gente faça nas nossas redes sociais seja intencional, né, que nos ajude a fazer com que a série siga sendo conhecida, siga alcançando pessoas que, naturalmente, no seu convívio, no seu dia a dia, não iriam, talvez, encontrar Jesus nos seus círculos, no trabalho, mas ali nas redes sociais, né, como você bem falou, é onde o brasileiro está e é lá onde a gente vai de encontro com essas pessoas, pessoas, então, as redes sociais, com certeza, tem tido um papel fundamental, né, em como a série cresceu aqui no Brasil. Então, para a turma que ainda não conhece, divulga as redes para os nossos ouvintes. Perfeito. Todas as nossas redes sociais, The Chosen Brasil, aqui é arroba The Chosen TV BR, então, em todas as plataformas de mídias sociais, basta digitar The Chosen TV BR, que você vai encontrar os nossos perfis. Bom, de novo, o relógio correu muito rápido, mas eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui no programa Entrevista e quando estiver aqui em São Paulo, já fica o convite para conhecer o nosso estúdio. Com certeza. Eu que agradeço, Michelle, muito obrigado a você pelo espaço, por nos ajudar a compartilhar The Chosen com mais pessoas, obrigado a todos que nos assistiram, que nos ouviram, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Então, para a turma que está nos ouvindo, faz o convite aí para a estreia, está pertinho, pode fazer o convite, Diógenes. Perfeito. Fica aqui o nosso convite para a grande estreia da quarta temporada de The Chosen, os episódios 1 e 2, nos cinemas, não perca essa oportunidade de assistir Jesus nas telonas, né, essa série que tem impactado tantas pessoas e com certeza a quarta temporada vai ser marcante. Espero todos vocês nos cinemas. 21 de março, hein, gente? Feito o convite, eu me despeço agora do Diógenes, te aguardando para uma próxima oportunidade, um abraço para o Matheus também, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, o programa Entrevista de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e nos trabalhos técnicos lá na mesa de som, corte de câmeras, está o nosso querido Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista Realização Transmundial